No momento que nós fomos acionados, a Polícia Civil foi até o local e deparou com a seguinte situação, um corpo lá estendido, que seria do Aníbal, ao lado do corpo foi localizada uma arma, um revólver calibre 32, onde havia três cartuchos deflagrados e três cartuchos, vamos dizer assim, picotados, que a gente diz picotado seria o cartucho aí que foi tentado deflagrar, porém não, a porra não estourou, né, e esse cartucho não saiu. Então a gente preparou com uma arma ao lado do corpo e algumas testemunhas relatando que a pessoa de um atir havia atirado contra a pessoa de Aníbal e havia invadido o local. Ah tá, mas dentro do tambor do revólver da vítima, né, do Aníbal, o qual a gente registrou algumas fotos também que tem próximo ao corpo, teria essas cápsulas deflagradas e outras picoteadas, ou seja, vamos dizer assim pra gente esclarecer pra população, que pifou os três tiros. Eu obtive informações extras oficiais de que estas cápsulas, elas teriam, as três que picotearam, duas marcas em cada uma, ou seja, sinal que ele poderia ter insistido em atirar o tambor, deve ter rodado duas vezes, por isso picoteou duas vezes e pifou duas vezes. O senhor confirma isso, doutor? É, nós vamos aguardar uma perícia, né, vai ser feita uma perícia na arma e tanto no estojo, na capa dessas munições, pra que seja uma conclusão mais próxima da realidade, vamos dizer assim. Então a gente acredita, a gente verifica a olho no que realmente foi picoteado. Porém, a gente já depende de uma perícia, uma perícia vai ser realizada pelo Instituto Criminalístico de Londrina, que pode apontar com maiores detalhes se realmente houve duas tentativas de determinação do projeto. É, doutor, agora, o senhor coletou algumas informações, já está montando o inquérito, o senhor tem prazo pra poder concluir, se não der tempo pode pedir mais prazo. Agora, pelo que o senhor está coletando de informações, segundo a vítima, com esse revólver ao lado do corpo, pelo jeito morreu tentando atirar, pode ser legítima a defesa da pessoa que acabou matando ele pra não morrer, doutor? É, quanto à legítima defesa, não cabe à polícia civil entrar nesse mérito, né, da legítima defesa. Claro que a polícia civil vai apurar a motivação, a autoria, o motivo que levou aí a essa morte, tudo, mas a legítima defesa, ela é, na verdade, analisada pelo judiciário. Então, a polícia, cabe à polícia civil esclarecer autoria e materialidade. Autoria e materialidade a gente já tem comprovado, né, tem o autor do crime, tem a motivação, tem a materialidade. Agora, quanto à legítima defesa, nós não podemos esquecer nenhum comentário. Cabe ao judiciário aí, ao Ministério Público, tirar suas conclusões, né, nesse sentido. A gente falta algumas pessoas pra gente ouvir, faltam algumas perícias pra serem feitas. A gente tem um prazo de 30 dias pra concluir o inquérito policial, né, a gente acredita que dentro desses 30 dias a perícia vai concluir, a gente aguarda a perícia, a gente depende da perícia. Então, dentro de 30 dias a gente acredita que vai concluir o inquérito e encaminhar ao Ministério Público, ao judiciário, pra que manifeste sobre a legítima defesa, alegada aí por algumas pessoas, devido, a população comenta muito sobre a legítima defesa. No caso aí, a gente vai encaminhar ao judiciário, ao Ministério Público, vai decidir se realmente houve uma legítima defesa por parte do autor do crime. É, a gente precisa da prova material pra poder, o Ministério Público e também o juízo, configurar a legítima defesa lá na frente, como o senhor disse, né, doutor? Sim, com certeza. A gente depende muito da perícia, né, claro que isso corroborado com as testemunhas que estavam no local. As testemunhas que estavam no local não relataram muito, disseram o seguinte, disseram que estavam lá, os dois estavam conversando, onde apenas escutaram tiros ali. E então eles não relatam ali, que presenciaram e visualizaram um ou outro atirando contra a vítima, atirando contra o autor ou o autor atirando contra a vítima. É, agora, claro, depende da interpretação da justiça, até porque se está picoteada a bala, sinal que ele também tentou atirar, né, doutor? É, a gente vai, como eu disse, a gente vai aguardar aí uma perícia, né, pra verificar se, ó, se realmente essa munição também já estava picoteada. Então a gente, assim, informalmente, a gente verificou, visualizou que houve, realmente, estava picoteada a munição. Porém, a gente vai aguardar a perícia aí, que pode concluir aí e dizer com maior clareza se, realmente, no momento do fato, a vítima tentou atirar contra o autor do fato. Doutor Gustavo, o autor, o suspeito da autoria do crime, ele já se apresentou na delegacia, doutor? Até o presente momento, não, a gente, no momento do fato, ele invadiu do local, não foi mais localizado, então a gente aguarda aí, ele também vai apresentar a versão dele, a gente, possivelmente, dentro de alguns dias, estamos à procura dele, no sentido de ouvir a versão dele sobre os fatos. Tem prazo, doutor, pra que ele se apresente ou não, ou pode ser a qualquer momento? Bom, como a autoria já está definida, né, a autoria já está definida, a gente sabe que, realmente, ele é a qualificação dele, já sabe o local. Se ele não se apresentar, nós podemos fazer uma qualificação indireta, que a gente diz no Império Policial, uma qualificação indireta, e vai ser encaminhado sem a versão dele. É o momento dele se defender, também, de esclarecer os fatos, e ele falar o que ocorreu, na verdade, então a gente não tem um prazo. A gente acredita que, dentro desses 30 dias, se ele aparecer ou não aparecer, a gente vai concluir o inquérito. É, prisão preventiva, por enquanto, até o momento, não foi decretada, né, doutor? Até o presente momento, não foi decretado, não tem nenhuma prisão preventiva decretada pelo Judiciário de Faixinal. Doutor, pra gente finalizar, tem um prazo pra o senhor concluir o inquérito, ou vai pedir mais prazo, doutor? Não, a gente acredita que a perícia será realizada dentro dos 30 dias, né, então a gente acredita que até dia 23, 24 de janeiro, a gente conclua o inquérito. Possivelmente, se a perícia não concluir, a gente, possivelmente, dirá mais prazo de 30 dias. Então, tá bom. Doutor Gustavo, eu queria agradecer imensamente o carinho que o senhor sempre nos atende. Quero parabenizar pelo trabalho rápido e ágil que vem de encontro aos anseios da população e da comunidade de Faixinal, e dizer que a Rádio Clube está à sua disposição pra qualquer informação e pra ajudar na questão policial. De repente, uma rádio, o senhor sabe que a gente faz parcerias e aí os crimes são solucionados. A gente está à disposição, doutor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, eu agradeço vocês pela parceria, como foi bem dito por você, né, realmente a parceria da polícia, imprensa, e trazer à população esclarecimentos sobre segurança pública. Realmente, muito se fala aí, né, no dia a dia aí, e através dessa parceria, a gente pode trazer maiores informações aos ouvintes da rádio. Muito obrigado. Um abraço, doutor. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Tá aí o doutor Gustavo Dante concedendo entrevista exclusiva, falando a respeito desse crime que aconteceu aqui em Faixinal, às vésperas do Natal, no dia 24, né? Acabaram se desentendendo ali, como o doutor Gustavo Dante disse, e acabou ocorrendo aí essa morte. Vamos aguardar os próximos dias para o encerramento do inquérito, e a gente vai trazer maiores detalhes.